Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val, sejam bem-vindos aqui. Vamos fazer hoje, nessa videoaula, esse carrinho. Olha, ele pode ser usado como chaveiro ou lembrancinha. Muito lindo, muito fácil e rápido de fazer. Se você gostou, já deixa aí o seu like, ó, e vamos pra videoaula. Vem, vamos crochetar! Bom, pessoal, vamos começar a linha e a agulha tá aí na descrição do vídeo. Eu tô fazendo com a linha Amigurumi, vocês escolham aí a cor que vocês quiserem pro seu carrinho, tá? Eu vou fazer aqui nesse tom meio avermelhado e eu vou usar a agulha 2,5, tá bom? A gente começa pelo teto do nosso carrinho. Como ele é em correntinhas, eu faço dessa forma, né? Vocês fazem aí da forma que vocês têm o hábito. Então, eu coloco aqui na agulha, tá vendo? Giro, que é pra torcer aqui um pouco, ó. Colocar aqui, vou girar, aí eu puxo o ponto e puxo a linha. Então, eu dei um nó aqui pra ficar preso. Vamos fazer seis correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos voltar aqui, ó, a partir da segunda corrente. Então, primeira, segunda corrente. Vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, a gente vai ficar virando o nosso trabalho, tá? Pra gente crescer ele. Aqui no final, pra eu poder virar, eu faço uma correntinha e viro assim, ó. Voltei aqui. Então, virei o trabalho e vou fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá vendo? Cheguei aqui no final novamente, eu faço mais uma correntinha e viro. Então, eu vou fazer esse processo aqui, pessoal, por seis vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui mais seis vezes esse processo e volto aqui. Terminamos, pessoal. Olha aqui como ficou. Como eu já tinha feito aqui uma carreira, né? São seis carreiras de ida e volta. Eu fiz mais cinco, tá? Que são seis ao todo. Agora, aqui a gente faz. Nós vamos fazer agora... É arrematar aqui em toda a volta, tá? Pra ficar um acabamento bonitinho. Então, a gente terminou aqui. Vamos fazer aqui na lateral seis pontos, tá? Que foi a quantidade de carreiras que a gente fez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fizemos aqui seis pontos. Vamos virar e fazer cinco pontos desse lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco aqui nesse último ponto. Cinco. Vamos virar novamente. Mais seis pontos aqui nesse lado, né? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. E vamos fechar aqui esse próximo lado com cinco pontos aqui. A gente contornou todo o tetozinho do nosso chaveiro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Pra vocês não se perderem aí, pessoal, podem ir colocando o marcador, tá? Eu não tô utilizando aqui, mas vocês podem colocar aí. Então, ficou dessa forma. Agora, pessoal, a gente vai fazer como se fosse os vidros aqui do nosso carro. Vocês podem utilizar a linha preta aí, se vocês quiserem. Eu não vou gravar com a linha preta, porque é mais difícil pra vocês estarem visualizando aí. Vou utilizar uma cor aqui mais clara, tipo cinza, que também dá aí pra imitar o vidro, né? A gente vai mudar a cor. Quem quiser utilizar a troca de cor invisível, que eu já ensinei aí, tem vídeo ensinando, pode fazer. Ou a gente faz a troca de cor comum aqui, que é finalizando esse último ponto com a cor nova. Eu vou fazer dessa forma. E agora, que a gente mudou aqui a cor, nós vamos aqui, ó. Nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Bem na lateralzinha... Do nosso tetozinho. Fizemos um aumento, vamos fazer aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vamos fazer um aumento, tá vendo? O aumento é sempre aqui na lateral do nosso trabalho. Vamos fazer quatro pontos baixos aqui. Um, dois, três. Quatro. Aqui, como é a lateral, novamente, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer cinco pontos baixos aqui. Vamos fazer um aumento aqui na lateral. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer seis pontos. Vamos fazer um aumento nessa lateral. Cinco pontos, um aumento. Seis pontos, um aumento e cinco pontos. A gente vai contornar aqui, sempre fazendo aumentos aqui nas laterais, tá? Terminamos, pessoal. Olha como tá ficando, tá? Agora que a gente chegou aqui no final, a gente vai trocar a cor novamente pra cor do carro, tá? Então, aqui a gente terminou com cinco pontos. Esse último ponto aqui, eu só vou finalizar ele com a nova cor, né? Finalizei aqui, vou puxar. E agora, aqui na próxima carreira, a gente vai fazer aumentos nas laterais novamente, mas o aumento é triplo. O que é isso? São três pontos baixos no mesmo local. Então, a gente já começa aqui nesse primeiro ponto fazendo três pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Fizemos aqui três pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui oito pontos, ó. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Chegamos aqui na lateral, mais três pontos no mesmo local. Um. Dois. Três pontos no mesmo local. Vamos fazer seis pontos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vamos fazer um aumento triplo aqui. Na lateral. Fizemos o nosso aumento triplo. Vamos fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete pontos. Um aumento triplo. Um. Dois. Três pontos no mesmo local. E vamos finalizar aqui, né? Para a nossa carreira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Veja aí como ficou. Pessoal. Pessoal, aqui tem um segredozinho aqui. Vou arrematar aqui para facilitar. A gente já vai aqui dando um nó, né? Para esconder as linhas. Ó. Aqui tem um segredozinho. Nós terminamos aqui, tá vendo? Onde a gente terminou? Nossa carreira. Ó. Se a gente colocar o formatozinho, agora a gente vai fazer a parte da frente. Ela precisa estar reta. Então, aqui a gente vai precisar fazer mais um ou dois pontos. Depende aí de onde você terminou aqui a quininha do seu carrinho. Carrinho. No caso aqui, eu vou fazer mais dois pontos. Porque eu preciso ter oito pontos aqui na frente. Então, eu vou fazer, ó. Um. Dois. Aí, vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Então, essa aqui vai ser a frente do meu carro. Eu precisei fazer mais dois pontos. Agora aqui, a gente vai fazer uma correntinha. virar e fazer oito pontos. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E aí, nós vamos fazer isso mais uma vez, tá? Então, ó. Vou fazer uma corrente. Vou virar. E fazer novamente aqui mais oito pontos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vejam aí como ficou, tá vendo? Aqui ele cresceu um pouquinho, tá? Fizemos aí oito pontos por duas vezes, tá? A gente vai fazer aqui agora outra correntinha. Vamos virar e vamos contornar todo o nosso trabalho com a quantidade de pontos que vocês, que eu vou deixar anotado aí, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. São oito pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá vendo? Fizemos oito pontos. Agora, a gente vai virar aqui. Como a gente subiu três vezes, então, nessa lateral, a gente vai fazer o quê? Três pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. E três. Fizemos aqui três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, ponto baixo em toda a volta, até chegar aqui novamente. Fizemos aqui, pessoal, ó, contornamos o nosso carrinho até aqui. Foram 30 pontos. Chegamos aqui na nossa lateral, nós vamos fazer novamente três pontos, né? Um. Dois. Três pontos baixos. Olha aí como ficou. Então, a gente contornou aqui. Ele está se formando, desenhando aqui. Fizemos todo o nosso contorno. Agora, a gente vai fazer carreira contínua, somente de ponto baixo em toda a volta, tá? Serão três carreiras de ponto baixo aqui, pra gente crescer o nosso carrinho. Então, eu vou fazer e volto aqui com vocês. Terminamos aqui, pessoal. Olha, fizemos três voltas, tá? Ficou assim. Agora aqui, a gente vai arrematar. Então, vou arrematar aqui e vou esconder a nossa linha. Pronto. Está ficando assim. Agora, nós vamos fazer aqui o fundo, pra gente fechar aqui o nosso carrinho. Vamos fazer aqui, ó, nossa laçada, tá? Façam aí. E vamos fazer sete correntinhas. Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos voltar aqui a partir da segunda corrente e fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Fizemos aqui. Agora, a gente vai ficar, a gente vai fazer, pessoal, treze carreiras, treze voltas. Sempre aqui no final, a gente faz uma correntinha, vira e vamos fazer aqui seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olhem aí. Seis. Então, eu cheguei aqui no final, eu faço uma correntinha e viro, e faço mais seis. Nós vamos fazer isso por treze voltas, tá bom? Terminamos aqui, pessoal. Olha, fizemos treze carreiras, tá? Agora aqui, vamos fazer um aumento aqui nesse final. Nós vamos contornar pra fazer o acabamento e vamos fazer doze pontos baixos, tá? Um. Doze. Vamos fazer um aumento, tá? Aqui no final. Vamos fazer seis pontos aqui nessa lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer um aumento. E fazer novamente doze pontos até chegar ali em cima, tá bom? Fizemos aqui, pessoal, contornamos, tá? Seis pontos, seis pontos, doze pontos, doze pontos. E aumento aqui nas laterais. Aí, a gente vai arrematar, deixando o fio aqui pra costurar. Corta um pouco dessa. Agora aqui, ó, com o auxílio de alfinetes, nós vamos prender aqui, tá? Pra gente fechar o fundo aqui do nosso carrinho. E aqui vai ser a costura normal, pessoal. Então, a gente vai prender, vamos aqui nos organizar com os locais de costura, né? Ó. Vou prender aqui. Vou prender aqui. E o importante é a gente costurar as laterais e a quantidade de pontos certinho. Então, depois que eu costurar um pouco, a gente deixa uma pequena abertura pra gente colocar o enchimento, tá? Não fecho. Vamos costurando aqui devagar. E depois, vamos colocar o nosso enchimento. Então, eu vou costurar aqui um pouquinho. E vou voltar com vocês. Deixa eu colocar aqui a minha agulha. Ó. Tá preso aqui. Então, aqui é a minha quina, ó. Vou pegar um ponto aqui. E um ponto aqui. Pegando sempre aqui, ó. Vou pegar as duas alcinhas, tá, gente? Vou pegar duas alcinhas de lá e duas alcinhas daqui, ó. Passar. Duas alcinhas voltando, ó. Então, aqui não tem mistério. Vamos costurar aqui, vamos fechar a nossa peça. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente colocar aqui o nosso enchimento, tá bom? Ó. Indo e voltando, pegando sempre os dois pontos aqui de cada lado. Oi, pessoal. Deixei aqui, ó, uma abertura. Já coloquei enchimento, tá? E vou fechar. O enchimento é o que eu sempre falo pra vocês. A gente tem que ir modelando, moldando, pra não ficar nem muito e nem pouco. Depois que a gente coloca, que a gente vai apertando, vamos formando e desenhando aqui, ó. Tá? Eu tô achando aqui que tem um pouco de enchimento, tá? Um excessozinho. Então, eu vou tirar pra ele não formar uma barriga. Ó. Pronto. Tá legal? Tá bacana? Então, vamos fechar. Então, aqui, a gente fecha a costura normalmente e eu venho aqui pra fazer o acabamento com vocês, tá? Fechando aqui e arrematando. Pessoal, com a linha da mesma cor, agora nós vamos dar aqui o efeito da janela. Nas quinas, eu já passei aqui, ó, duas voltas, saí com a agulha aqui, ó. Vou vir, vou entrar. Puxei. E vou entrar novamente. Aí, saio aqui na próxima quina, aqui na parte de trás. Puxei aqui. Tá na posição correta, vamos passar aqui duas voltas. Ó. Uma. Duas. Aí, eu já entro aqui e saio nessa próxima lateral. São os quatro cantos aqui do carro pra poder fazer o efeitozinho da janela, tá? Deixa eu puxar aqui pra ficar bem certinho. Puxei aqui. Agora, vamos fazer aqui. Aqui, nesse, nesse, na última lateral, a gente vai entrar e nós vamos sair bem no meio aqui do nosso carro. Por quê? A gente vai fazer aqui como se fosse a divisão da porta, tá? Então, nessa, nessa lateral aqui, a gente passa uma divisão. E vamos no outro lado. Vamos aqui no meio. Vou passar aqui duas voltas e vou arrematar aqui onde eu comecei a nossa batalha, tá? Então, aqui eu vou amarrar e vou esconder, só pra vocês verem, ó, como tá ficando. Então, aqui a parte da frente, ó, como se fosse o retrovisor. Ficou aqui na lateral, como se tivesse a porta, né? O fundo e do outro lado. Então, é só fazer esse acabamento aí e arrematar. Pessoal, olha como ficou, tá? As rodinhas, vocês podem colocar botões aqui, quem tiver disponível. Como eu trabalho muito com criança, eu prefiro não utilizar, porque a criança, às vezes, pode colocar a boca, puxar com dente, né? Então, eu prefiro colocar só bordado. Eu fiz aqui um anel mágico com quatro pontos baixos e depois fiz um aumento com a linha mais fina. Se você utilizar a própria linha Amigurumi, você faz um anel mágico com quatro pontos baixos e só fecha com ponto baixíssimo, tá? Pra roda não ficar muito grande. Então, aqui, ó, a gente vai posicionar onde a gente quer, tá vendo? E vamos costurar, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou prender aqui nos quatro ladinhos e volto aqui com vocês. Olha, pessoal, como ficou aqui com os detalhes. Vejam, eu costurei aqui, ó, as nossas rodinhas com a linha branca. Eu fiz esse detalhe aqui, tá vendo? Pra parecer o farol aqui na frente também, ó. Aqui atrás, a linha amarela pra parecer a lanterninha, né? Do nosso carro. Então, isso aqui é só um detalhezinho aí que vocês podem tá pegando a linha e tá fazendo, ó. Eu costurei e assim ficou o nosso chaveiro. Ó, quem quiser, pode colocar a argolinha aqui na frente, pode colocar aqui atrás, tá? Aqui em cima. Então, fica a critério de vocês. Então, vamos modelar. Nosso carrinho está pronto. Se vocês fizerem aí, me marquem, tá? Vamos aí escolher várias cores, abusar das cores, como eu sempre digo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe aí o seu joinha pra gente, viu? Beijo! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!